Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma dica, uma super dica, do assunto equações para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgrã-Ris. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá galera, algumas informações. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o link do curso. Temos um site, você que ainda não conhece, que é o matematicaprapassar.com.br e lá oferecemos para você que está se preparando para a Petrobras, o Combo Petrobras mais CTP, Banca Cisgrã-Ris. O que seria isso? Você vai ter o módulo teórico, que já tem exercícios. Trabalhamos sempre em cima de exercícios, porque matemática, você só vai aprender fazendo exercícios. E além disso, você tem o CTP, que é o nosso curso de exercícios. Com foco na Banca Cisgrã-Ris. E além disso, melhorando sempre o nosso trabalho, para potencializar seus estudos, colocamos agora, em 2018, simulados em nossos cursos. Qualquer curso MPP que você pegar, já vai ter lá alguns simulados para você começar a praticar. O treinamento real. E além dos simulados, colocamos apostilas para te dar aquele suporte teórico. Caso você queira relembrar ou queira praticar alguma coisa sobre determinado assunto, lá da matemática básica, porcentagem, regras, tudo isso. Temos uma apostila em PDF comentada. Então, com certeza, o sucesso é garantido. Vamos lá, pessoal. Além disso, pedimos mais uma coisinha para você. Siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação 2018. Com certeza, é o nosso ano. Faremos sorteios. Tem novidades. Lançaremos o Matemática para Passar no Enem. Exatas para Passar. Enfim, são vários projetos, né, galera? Nas carreiras militares, já temos lá para a ESA e para a Sargento Especialista, que seria Sargento do Exército, né? E Sargento Especialista, Aprendiz de Marinheira, enfim. Estamos aí chegando nas outras áreas, nos vestibulares e nos concursos militares. Devagarinho, a gente chega lá, né? Com humildade, transparência, integridade, fazendo o certo sempre, com certeza, né? A gente vai abraçar aí as outras áreas. Maravilha? Sempre visando o quê? Ajudá-los. Matemática para Passar também irá lançar o quê, pessoal? Língua Portuguesa para Passar. Já ia esquecendo aí, professora Tatiana Rodrigues. Vá lá, entre nas redes sociais dela e já começa aí a segui-la e trocar aquela ideia, né? Quando é que vai lançar aí, professora tal, tal? Que com certeza ela vai bater um papinho com você. Claro, né? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você receber aí os nossos vídeos. Maravilha? Recado dado. Vamos lá, para cima deles. E por fim, né? Quer bater um papo comigo? Está aqui, ó. Meu Instagram, minha página pessoal do Facebook, né? Arroba Marcão MPP é o meu Instagram e arroba Marcão Matemática é a minha página pessoal. Maravilha? Questão, Marcão. Agora eu quero a questão. Então está aqui, ó. Vamos lá. Questãozinha de equações, ó. Dependendo do caminho que você vai seguir, você pode se machucar. Né? Lágrimas vão rolar. Só que eu vou te dar um macete. Olha aí, pessoal. Sejam x e y dois números inteiros, tais que o produto x vezes y é igual... Pessoal, viu uma proporção? Coloca o K. Tá? Não troca ideia, não. Viu uma proporção? Repete na sua casa. Coloca o K. Então, o bizu aqui vai ser colocar tudo em função do K. Você vai ganhar muito tempo. Ó, 8 menos x, ó. Vou colocar aqui, ó. 8. 8 menos x... 8 menos x... É igual a 3K. Qual é a conclusão que chegamos, desenvolvendo isso aqui? Que menos x é igual a 3K menos 8. Multiplicando a galera toda por menos 1. Vai ficar que x é igual a menos 3K mais 8. Beleza? Esse é o valor do X. Menos 3K mais 8. Agora, vamos lá. O aluno que é esperto, ele já está até ligado no que eu vou fazer. Eu vou substituir. Mas vamos lá. Achei aqui o valor do X. Agora, quem... Quem é Y mais 1, ó? Y mais 1... Ó, Y mais 1... É igual a 2K. Y vai ser igual a 2K menos 1. Olha aí. Que maravilha. Estou colocando tudo em função do K. Com certeza, você vai montar um sisteminha aí. Você vai multiplicar aqui cruzado. Vai para o braço. Depois vai montar o sistema. Vai fazer a substituição depois de muito tempo. E vai se arrebentar. Porque você vai cair em uma equação fracionária. E você pode se machucar aí. Beleza? Então, esse é o melhor caminho. Vou substituir. No lugar do X, eu coloco o quê? Menos... 3K mais 8. Mais 5Y. Ou seja, 5 vezes 2K menos 1. Isso... Igual... A 22. Aí, com calma... Muita calma e tranquilidade, eu vou desenvolver isso daqui. Né? Sem gritaria. Vai ficar menos 9K mais... 3 vezes 8, 24. Mais distributiva. 10K menos 5. Isso é igual a 22. Tietê-teca. A letra de um lado, o número do outro. Só que aqui, ó. Menos 9 com mais 10. Vai dar 1. 24 menos 5. Vai dar 19. E isso é igual a 22. K vai ser igual a 22 menos 19. Que vai dar 3. Pô, Marcão, você tá à vontade. Sim. Se esgranharia assim, você tem que manter a calma. Então, K é igual a 3. Quem vai ser o X, ó? Menos 3K mais 8. Vai ser menos 3. Vezes 3. Mais 8. Vamos lá? Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 9 com mais 8 vai dar menos 1. Achei o valor de X. Quanto é que vale o Y? 2K menos 1. Vai ser 2 vezes 3. Menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Como ele quer o produto entre esses caras, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Vamos lá? Marcar o V da vitória. Qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado. Beleza? Show de bola? Então, galera, essa é a técnica MPP. Vem estudar conosco. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. A sua aprovação tá aqui. Sabemos que o que reprova o aluno é a matemática, é o raciocínio lógico. Então, você que tá se preparando pra outro concurso, que não seja pra Petrobras, deixe aqui nos comentários qual é o curso que te mandamos o link e te deixamos aí de cara com o gol. E lembre-se, trabalhe, né, trabalhe em silêncio e deixe que o seu sucesso faça barulho. Pare de prestar atenção nas outras pessoas, faça o seu. Beleza? Show de bola? Mente vencedora, mente positiva. Juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Show de bola? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, galera.